O motorista Luiz Fernando da Costa, de 31 anos, condutor do caminhão que derrubou uma passarela na linha amarela e matou cinco pessoas na terça-feira na zona norte do Rio de Janeiro, admitiu que falava ao celular no momento do acidente. Ele prestou depoimento nesta quarta-feira no 44º DP, em Auma. Durante a tarde, funcionários da lança, concessionária que administra a linha amarela, cobriram o caminhão com uma lona. O veículo, que entortou por causa do impacto com a passarela, tinha pneus carecas. Em conversa informal ocorrida na véspera, o motorista disse não ter percebido que a caçamba do caminhão estava levantada. Ele afirmou ainda que não sabia da proibição de trafegar na linha amarela com aquele tipo de veículo, às 9h13 da manhã, horário do acidente. Costa disse ter optado pela via porque estava atrasado. O motorista contou também que estava a 85 km por hora na hora do acidente. A velocidade máxima da pista, no entanto, era de 80 km por hora.